Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo! Eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse lindo arranjo de cerejeira, sem o uso de cortador e nem marcador. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. A nossa linha branca, uma tesourinha e um alicate de bico. Essa linha que eu estou usando é essa de pipa, que eu gosto bastante, e vamos pegar e fazer 5 voltas em 3 dedos, desse jeito aqui que eu estou fazendo no vídeo. Em seguida a gente corta esse excesso, não tem problema das linhas ficarem assim, bagunçadas. Tira do meu dedo e a gente vai fazer um 8. Pronto, fizemos um 8 e agora eu vou colocar a outra parte no meu dedo para formar um círculo. Vou colocar o nosso arame, vamos fazer um gancho para prender bem, porque é o miolo da nossa flor. Com a ajuda de um alicate, eu faço esse movimento para travar. Agora eu corto esse meu excesso, que a gente quer abrir esse círculo. E vamos deixar essas linhas todas iguais, retinhas. Então a gente corta o nosso excesso. Aqui é bom uma tesoura que esteja bem afiada, porque a minha aqui é muito ruim nessa parte. Cortei e olha como ele fica. Para ele não ficar aberto, agora a gente vai pegar um pedacinho de fita floral. Se você tiver a fita floral branca, aqui eu indico. Eu não tinha, então eu estou trabalhando com a verde. E vamos colocar um dedo abaixo desse nosso miolo que nós fizemos com a linha. Olha como ele fica. Nosso miolo já está pronto. Agora eu vou misturar um pouquinho de gelatina de maracujá com corante amarelo. Ou você pode estar usando um pouquinho de gelatina em color com corante amarelo. Vou separar e com um pouquinho do corante em pó rosa, que eu misturei dois tons, vamos pintar essa parte da nossa linha, deixando ela assim. Abro para tirar, dar uma separada, passo um pouquinho de água, bem pouquinho, gente, bem pouquinho mesmo. E vou mergulhar nessa minha mistura de gelatina com corante, batendo para que fique o pólen das nossas flores. Olha como fica delicado o trabalho. Faz toda a diferença no acabamento final. Agora, para a flor, a gente vai fazer uma coxinha, fazer uma marcação no meio, arredondada. E com a tesoura, a gente vai fazer um corte acima desse corte. E aí, a gente vai dividir esse em três. Vai fazer dois cortes de um lado e apenas um corte dividido em dois. Ficando cinco do mesmo tamanho. Com a minha mão, os meus dedos ou um boleador, você pode estar fazendo esse movimento. Esse passo a passo é muito parecido com o do jasmin que eu já ensinei. Vou deixar o link aqui embaixo para quem não viu. Olha que lindo. Aqui já dá para fazer flores de preenchimento com ela. Pego um EVA e com um boleador menor eu vou fazer esse movimento. Lembrando, com muito cuidado, a mão leve, metade do meu boleador na flor, metade para fora. Porque nós queremos dar movimento para a pétala e não rasgar. Olha o resultado, como fica. Eu pego agora o nosso miolo e vamos encaixar. Apertando bem, para que fique bem unido. Só que ficou muito grande essa parte de baixo. Ela fica muito grosseira. Então, com o auxílio de uma esteca faca ou a minha tesourinha, eu vou cortar e afinar. Aperto bem. Vou fechá-la, porque essa flor é um pouquinho mais fechada. Passo um pouquinho de corante rosa embaixo do miolo. O mesmo rosa que nós pintamos. Ou você pode estar passando antes de colocar o arame. Faço um ganchinho para fazer os botões. Faço uma mini coxinha, encaixo e faço esse corte. São três cortes nas laterais para fazer um mini botão da cerejeira. Pego um pouquinho do meu rosa e passo de leve na parte de baixo. E passo também na parte de baixo da nossa flor. É um rosa bem clarinho que eu estou utilizando. Ficando desse jeito. Para montagem, a gente vai usar a fita floral e o arame grosso. Aqui eu estou utilizando o número 20. Vou encapar o meu arame com a fita floral marrom. E também vou encapar as flores. Aí você vai colocar a montagem do jeito que você acha mais bonito do seu buquê. Eu comecei pelos botões. Passo, coloco uma fita floral, coloco o meu botão, tiro, coloco novamente a fita floral, meu botão, entro para as flores, aplico as minhas flores e aplico a minha fita floral. Aqui algumas pessoas gostam de passar a fita floral direto. Eu prefiro cortar um pedaço, colocar a minha outra flor e passar novamente. Mas aí é conforme você vai trabalhar no seu dia a dia. Vou colocando as flores do jeito que eu acho mais bonito. E sempre passando a fita floral, lembrando de puxar a fita floral para que saia a cola. Coloquei uns arames na parte de trás, que eu encapei com a fita floral e finalizei. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Se ficou com uma dúvida, deixe nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.